Inverno chegou e é hora da gente explorar clássicos dessa época tão gostosa e friazinha. Hoje é dia de sopa de cebola, que os franceses fazem com farinha de trigo e a gente vai fazer com uma pequena adaptação, mas a receita é clássica e deliciosa. Mas é claro, né? Não leva pão, não. Vamos? A primeira coisa é a gente trabalhar a cebola e ela vai fazer toda a diferença no sabor final. Então esse passo é muito importante. Pegar manteiga, é bastante manteiga, francês é assim. Essa receita é baseada na receita original, que eu aprendi na Cordon Bleu. Então entendam que eles mandam colocar 6 colheres de sopa de manteiga. Se quiser colocar menos, pode colocar. Eu particularmente acho que vale a pena colocar essa quantidade toda, principalmente porque a manteiga é uma gordura animal de boa procedência, que vai diminuir a sua fome, né? Não adianta nada que você come sopa, daqui a meia hora você tá faminto, quer comer alguma outra coisa. Então, fica a dica. Não precisa esperar a manteiga derreter inteira. A gente vai colocar na sequência a cebola. São 3 cebolas cortadas em fatias, em tiras. Meia lua, né? A gente pode falar também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma pitada de sal. E a intenção aqui não é salgar, e sim soltar o líquido natural da cebola. Quando a gente coloca sal, qualquer alimento desidrata e solta os seus líquidos naturais. E é justamente isso que a gente quer aqui. Vai ajudar a caramelizar essa cebola. Finalmente, nesse primeiro processo, eu vou colocar tomilho. Tomilho fresco. Ele parece seco porque, aliás, isso é uma boa dica. Eu compro tomilho e coloco no congelador. E aí ele fica lá, ressecadinho. Na hora que eu quero usar, eu só passo uma folhinha na outra e tenho tomilho com sabor de tomilho fresco. E não daquele seco de saquinho que é horrível. E agora, em fogo médio, a gente vai aqui refogando essa cebola até ela reduzir bem. Então a gente volta já. Ok. A gente tem aqui a cebola bem douradinha. Ela já tá bem molinha. E aqui tem um fundo caramelizado. Esse fundo é muito importante quando a gente faz sopa de cebola. Então recomendo também que você não use uma panela antiaderente. E sim uma panela de inox ou de alumínio. Alumínio eu recomendo menos geral, mas enfim, se você só tiver alumínio, use alumínio. Porque isso faz diferença no sabor, tá bom? Então agora que a nossa cebola tá bem douradinha e bem molinha. Alho. Tem dois dentes de alho aqui. Eles estão picados grosseiramente. Não tem problema. A intenção é essa mesmo. E a gente vai misturar bem. E deixar dourar um pouquinho. Muito pouquinho, muito pouquinho, porque o sabor da sopa de cebola é a da cebola. A gente traz um a mais com alho. Quem quiser nem precisa colocar. Na receita francesa não tem. Mas eu sei que o brasileiro gosta muito dessa coisa da cebola com alho. Então eu coloquei aqui um pouquinho de alho. O alho não precisa dourar muito, porque a gente vai cozinhá-lo e ele vai ficar adocicado. Então já podemos partir pro próximo passo da receita, que é o vinho. Sim, França sem vinho não é França, não é verdade. Então aqui tem 150ml de vinho branco seco. Não bota vinho branco doce não, tá gente? Não vai ficar a sobremesa. E é aqui, ó, que todo esse sabor que tá aqui embaixo vai subir pra sopa. Com a espátula, pessoal, ou com uma colher de pau, ou qualquer coisa que não arranhe a sua panela, você começa assim, ó, a raspar literalmente esse sabor que tá no fundo pra trazer ele pra superfície da nossa sopa. Vou tentar mostrar pra vocês. A intenção aqui é a gente cozinhar isso até o vinho evaporar por completo. Como o fogo tá alto, isso não vai demorar muito tempo não. Já já vocês vão começar a ver, conseguir ver o fundo, e vão ver como ele já tá bem mais limpinho. Todo aquele sabor, aquele queimadinho, aquele douradinho. Ó só, já tá dando pra ver, né? Como o centro que tava completamente dourado, agora já tá praticamente liso. Como se a gente tivesse lavado a nossa panela. Olha que coisa linda, olha que cor dourada. Sem nada de açúcar. Não precisa usar açúcar pra caramelizar a cebola. Vamos aproveitar o fundo da panela pra criar os sabores que a gente quer. Pra finalizar, o que a gente vai colocar? Caldo de carne. Não tem caldo de carne disponível na sua casa? Não tem problema. Pode usar o de legume, pode usar o de frango, fica muito bom. Pode usar água também, né? A gente perde um pouquinho. Mas se você usar água, eu recomendo que você faça o que a gente chama de mirepois. Pega um pouquinho de cenoura, pega um pouquinho de aipo, que aquilo que a gente chama de aipo, vocês provavelmente chamam de salsão. E quando você for refogar a cebola, você coloca um pouquinho dessa cenoura e um pouquinho desse aipo. E pra finalizar, o grande segredo da sopa é pra ela ficar igualzinha à versão francesa. Que é a goma xantana! O Gabriel já conhece a goma xantana, não convenciam de não conhecer. Mas a gente faz muitas receitas com a goma xantana aqui, porque ela substitui muito bem a farinha de trigo e o amido, quando o quesito é encorpar pratos. E a sopa de cebola é um bom exemplo de um prato que muda muito quando você coloca a goma xantana. Na receita tradicional, na hora que eu coloquei a manteiga, na sequência eu coloco a farinha de trigo e misturo aquilo até fazer o roux, que a gente chama, né? Que é a base de algo, de um caldo que a gente vai incorporar, encorpar. Então, a gente vai simular isso agora no final com goma xantana. Aqui tem duas pitadinhas de goma xantana. Você já deve saber que goma xantana a gente não usa muito. Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino, que eu tinha esquecido. Abafa. Jacquin diz que não é pra colocar pimenta em sopa, que o francês não gosta. Mas estamos no Brasil, não é verdade, então vamos ignorar. Desculpa, chefe. Mistura tudo muito bem misturado, até dissolver bem, dissolver toda a goma xantana, dissolver tudo. E vamos deixar reduzir um terço desse caldo até ele ficar com uma textura legal de sopa. Voltamos com nossa sopa de cebola maravilhosa. Ela já reduziu bastante, tá igualzinha daquela do restaurante francês, caríssimo, que você frequenta uma vez ao ano no aniversário do seu tio avô. Sim, mas essa aqui é muito melhor porque ela é low carb. Ou pelo menos, né, a gente vai pensar que é. Quem precisa de um pão gratinado por cima, ou de uma massa folheada, que é como esse povo faz na França. Porque francês não brincam em serviço. Aqui a gente vai mesmo só com queijinho pra finalizar. E eu vou usar esse bowl de sopa chiquérrimo, que é muito comum na França, que é como eles servem, pra colocar nossa sopa aqui. Eu acho sempre que vale a pena a gente investir em boas louças na cozinha. Opa! Quem nunca fez uma bobagem dessas como a que eu acabei de fazer? Ninguém viu. Não é verdade? Só 20 mil pessoas que assinam esse canal. Aliás, falando em assinar canal, por favor, gente, se inscreva, né? Vamos se inscrever. Vamos ganhar plaquinha de 100 mil. Por que não? Eu juro pra vocês que se a gente tiver uma plaquinha de 100 mil, daquelas do YouTube, eu vou fazer pra vocês um churros low carb. Um sonho low carb. Ou a coisa mais difícil low carb que você possa imaginar. Eu prometo que eu vou fazer, tá bom? Então me ajuda. Fala pros amiguinhos. Tá com uma tia que tá fazendo low carb? Fala, tia, você é canal magrela da Bel. Por favor, vamos fazer o canal crescer. E agora a finalização, como eu falei pra vocês. Com um pouquinho de parmesão. Eu não coloquei sal, a não ser aquele sal do início, porque caldo de carne já é super salgado normalmente quando você prepara. Mas se você faz o seu caldo de carne sem sal, então você tempera e coloca sal, tá bom? E ela tá pronta. Eu não vou levar na frente, não. Vou comer daqui de trás. Porque eu quero aproveitar, ó, essa coisa que acontece aqui com o queijo, que ele derrete. Hum, olha só que beleza. Vou pegar a cebolinha, né? Ah, isso aqui tá bonito demais. E não tem problema que eu posso provar. Depois a gente coloca mais queijo pra tirar foto. Ha, ha. Então, vou me despedir daqui mesmo. Olha que beleza. Beijo. Tá quente. Hum, quente pra caramba. Mas bom pra... Hum.